A erva de trigo, na minha perspectiva, e ao longo dos anos estudando tantas plantas diferentes, é provavelmente a erva de trigo viva, o chote de erva de trigo viva, na minha perspectiva, o melhor suplemento hematológico que existe. Ou seja, isto muito resumidamente, há muitos benefícios diferentes, mas há um que a erva de trigo faz o que mais nada faz, que é a construção de sangue. É um blood builder. É chamada a Green Blood Therapy, a terapia do sangue verde.